Vem! Você foi tão normal, pra mim foi tudo que eu sonhei Que maldade você mentir, não tá nem aí se vai me machucar Porque sabe que pra sempre, incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão, incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão, eu simplesmente não sei dizer não Eu tento te entregar meu coração Desse jeito não dá, né? Então vem comigo Eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se que eu sei por que que eu fico feito novo Sempre caio no teu jogo Olha só a partilha que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei por que Há outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber me diz que não Parece que é uma que não te quer Te faz sentir melhor e vai cuidar Pra que eu continuar agindo assim Não vê que desse jeito é vir pra mim Um dia você para vai entender Que tudo isso voltou pra você Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber me diz que não Parece que é uma que não te quer Te faz sentir melhor e vai cuidar Pra que eu continuar agindo assim Não vê que desse jeito é vir pra mim Um dia você para vai entender Que tudo isso voltou pra você Ah, você quer vir? Então venha pra ficar Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu não mais se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida Se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver eu não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Nunca é tarde, né? Vem comigo! Recomeçar Recomeçar Sem me esconder Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar Homem eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar No meu amor Calmo te amar Te amar Te amar Recomeçar Começar, sem me esconder Atrás do ditador, existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar, esplandecer O que não acabou, em vida da mudou Sem sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Sabe que eu tô com o coração ferido, né? Então, já sabe Canta comigo Se via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não existi Quando eu menos esperava O teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudades Encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar E me entreguei de novo Ah, mas quem diria? Meu amor Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de mexer a solidão Ah, mas quem diria? Meu amor Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar E me entreguei de novo Ah, mas quem diria? Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de mexer a solidão Oh, tá bem sentindo essa alegria É o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amigo directo o meu coração O Limited Só waters É o amor É o amor É o amor